MMA É Fere em cima a nossa fere aí Xiii Ferrou O meu celular conectou Automaticamente no wi-fi da vizinha E a minha mina viu, partiu Foi falar com ela de finim Mas na casa da vizinha também tem um vizinho Que é faixa preta em gel É jiu-jitsu, né? Ferrou O meu celular conectou Automaticamente no wi-fi da vizinha E a minha mina viu, partiu Foi falar com ela de finim Mas na casa da vizinha também tem um vizinho Que é faixa preta em gel Com aquele pitbull ninguém se mete E eu não vou marcar vacilação Prefiro ficar sem navegar na internet dela Do que tomar matalhão Quando ele descobri que não foi só a senha Que ela me deu não vai prestar Eu já tô ligado, não vai ter resenha Do lado de lá nem de cá Do lado de lá nem de cá Ah, é muito, muito azar M-M-M-A M-M-A Não dá pra desenrolar M-M-A M-M-A Ela pediu fight M-M-A M-M-A Soquei pra finalizar M-M-A M-M-A O cara é faixa preta em gel M-M-A 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 Que um abraço Me deixou com maquiagem na roupa Me chamando de palhaço E dizendo que eu te faço de boba Juro por tudo que é mais sagrado Que eu nunca tive olhos pra outra Vou contar bem detalhado Outra vez a história toda Você foi atender o celular Foi nessa que ela se aproximou E antes mesmo de eu falar um A Me agarrou, me beijou Se você quiser pode perguntar Geral aí viu tudo que ela armou Mas eu nunca vou te respeitar o nosso amor Eu não tive culpa Ela que me olhava toda hora Eu não tive culpa Perdi, mas ela não quis ir embora Eu não tive culpa Ela quis tentar o meu juízo Eu não tive culpa E não te traí, para com isso Eu não tive culpa Ela que me olhava toda hora Ela que me olhava toda hora Eu não tive culpa Perdi, mas ela não quis ir embora Eu não tive culpa Ela quis tentar o meu juízo Eu não tive culpa E não te traí, para com isso Eu não tive culpa Eu não tive culpa Eu não tive culpa Amém.